E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. Kai, sejam todos muito bem-vindos ao canal Club e no vídeo de hoje, boas novidades acerca de Rocky Balboa, mas antes, por favor, não deixa de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e faz uma enorme diferença aqui pro canal. Eu sou o Faz Tudo aqui do canal, então não conto com patrocínios nem ajudas externas e o YouTube não ajuda tanto pequenos criadores de conteúdo, assim como os nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo, também você nos ajuda ajudando eles também. E se quiser e puder, deixa o Valeu ou um Pix que está aparecendo aí, a chave agora, canalcluboficial.com. Qualquer centavo é de enorme diferença, eu já agradeço de antemão. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Se vocês acompanham o canal de um certo tempo, aqui já devem saber que eu já falei anteriormente sobre o seriado de Rocky Balboa e de alguns dias pra cá, muitas pessoas começaram a falar do seriado como se fosse uma novidade, mas não é uma novidade, tá? É tanto o seriado dos mercenários, já foi dito, né? É uma produção da Milênio tentando fazer e nem foi cancelado, nem foi aprovado, o revoteiro tá sendo escrito e fica nessa produção que eles não chegam a falar se vai ter ou não. Mas já foi confirmado o seriado do Rambo, pela Milênio também, junto com Stallone. Mas o que realmente está mais próximo de chegar às telas, o seriado do Rocky Balboa. E eu já postei vídeo aqui, eu acho que faz mais de um ano ou um ano, Stallone com o roteiro, né? Ele estava começando o roteiro, era ele que estava escrevendo e ele tirou uma foto do seriado de Rocky Balboa, que disse, assim que começou o projeto, que mostraria um Rocky Balboa mais jovem, né? O que a gente tentou entender, o que a gente entendeu é que seria no começo da sua carreira, como boxeador amador e tal. Mas, recentemente, o próprio Sylvester Stallone, em um podcast, o Inspire Me, ele deu atualizações do seriado e, bom, e, nesse podcast, o Inspire Me, ele chegou a dar novas atualizações sobre o seriado de Rocky e, com certeza, se realmente vai chegar às telas esse projeto do Rocky Balboa, do Mercenários e do Rambo, com certeza o que chegará primeiro será o Rocky, já que está bem mais adiantado o projeto comparado aos outros, tá? As falas do próprio Sylvester Stallone. A prequel de Rocky está viva no meu coração. Escrevi algumas páginas dela e parece que ela se escrevia sozinha, vendo uma Adrian de 15 anos e um Rocky aos 17, Polly se mudando para uma nova vizinhança. Rocky é o cara malvado. É quase como a dama e o vagabundo, mas com pessoas reais. E isso vai ser maravilhoso. Ainda não temos data de quando vai acontecer. A primeira vez que ele falou é que poderia aparecer assim, Stallone como o Rocky atual, ou como um Rocky bem mais idoso, contando para alguém ou escrevendo sobre histórias do seu passado. e ele começaria um episódio contando uma história e o seriado nos levaria para o passado, algo que já aconteceu no seriado do Indiana Jones, né? O jovem Indiana Jones, que começava com um Indiana muito idoso, contando algo que trouxe o seu passado. Enfim, nós não temos nenhuma informação mesmo em que plataforma chegaria, já que Rocky agora está na Amazon, provavelmente chegaria pela Prime Video, mas não temos mesmo ideia de como isso vai ser. Ele não falou sobre o próximo Creed, que já houve outros rumores que ele poderia aparecer sim, o Creed 4, é um novo projeto que ele tem de um filme de rock, que se passa durante os eventos do Creed 3, entre o Creed 3 e tal, onde ele vai treinar um pugilista mexicano. Bom, ele falou nada sobre esses projetos, né? Eu acho que ele vai jogando esses rumores assim, em entrevistas para ver o que é que o público vai falando. Pode ser uma estratégia. Mas o que nós temos é do seriado do rock, e sim, o seriado vai acontecer, ainda não tem elenco, nada, porque o roteiro ainda está sendo escrito, mas o que ele disse é que o roteiro já está bom, e pelo que a gente imagina, já tem mais de um episódio já roteirizado, só que eu não sei se a maioria das pessoas realmente estava preparada para ver um rock balboa teen, né? Um rock balboa adolescente, já que a Adelante era 15 anos, o rock 17, e o rock vai ser o cara mau, e essa conversa de ser como a dama e o vagabundo, eu não sei se combina com o rock, visto que o rock só tem realmente uma aproximação com a Adrien, no primeiro filme, lá de 76, o rock, o lutador, que ele conhecia já a Adrien, mas ele nunca conseguia chegar próximo dela, começar algum diálogo com ela, e pelo que está dizendo aqui, pelo que ele falou, o Adam e o vagabundo realmente, ele é o cara mau, porque ele trabalhava para um agiota, cobrando dívidas de gente, meio enrolado aí na sociedade, e sempre querendo ser só boxeador, mas não conseguia pagar todas as suas contas só com isso, então trabalhava para esse cara, que era meio encrenqueirozinho da vida, então isso faria de rock o cara mau, só que na Dama e o vagabundo, eles terminam junto e fazer rock e Adrien se conhecendo e tendo romance na adolescência, desmancha tudo que os filmes mostraram, eu não acho que Stallone vai fazer uma coisa ridícula dessa, quebrando tudo o que ele já construiu nos filmes, lembrando que diferente de Rambo, que Stallone também trabalhou, escreveu muita coisa sobre o personagem, Rambo não é uma criação do Stallone, diferente do rock, os personagens além do universo do rock, foram todos criados por Sylvester Stallone, então ele desmanchar o cânone das histórias que ele mesmo criou é complicado, bom, pode ser interessante mostrar um rock no passado, mostrando como foi a infância, ele não vivia num canto, não teve uma vida tão fácil assim, o filme mesmo mostra isso, mas ver uma trama adolescente com o rock se apaixonando pela Adrien, com 15 anos, 16 anos, isso pode não ser a melhor saída para um seriado do rock Balboa, mas como tudo que Stallone fez em rock foi muito bom e deu muito certo, essa série pode fazer um grande sucesso sim, comenta o que é que vocês acham, digam aí a expectativa de vocês e nos vemos no próximo vídeo, valeu!